A História da Internet UFRP, Universidade Federal Rural de Pernambuco Curso, bacharelado em Ciências Biológicas Aluna, Daliana Telles O que é Internet? O nome tem origem inglesa, onde intervém de internacional e neti significa rede, ou seja, rede de computadores mundial. O surgimento da Internet O termo Internet foi usado pela primeira vez em 1970 por Vinton Cerf. Internet, décadas de 1970 e 1980 A Internet também foi um importante meio de comunicação acadêmico. Internet, década de 1980 A invasão do computador pessoal A Internet já estava bastante desenvolvida. Programadores expandiam as fronteiras da rede, criando novas funções para revolucionar a invenção que chegava ao alcance da população em geral através do computador pessoal. Internet, década 1990 Desenvolvimento da Internet A década de 1990 tornou-se a era de expansão da Internet Para facilitar a navegação pela Internet, surgiram vários navegadores, brewers, como, por exemplo, o Internet Explorer da Microsoft e o Netscape Navigator. O surgimento acelerado de provedores de acesso e portais de serviços online contribuíram para este crescimento. A Internet passou a ser utilizada por vários segmentos sociais. Internet, a febre das redes sociais A partir de 2006, começou uma nova era na Internet com o avanço das redes sociais. Referências bibliográficas Htp2. www.tecmundo.com.br Htp2. www.suapesquisa.com.br 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 Htp2. www.suapesquisa.com.br